Sara Menezes é uma judoca brasileira nascida em Teresina, no estado do Piauí, em 26 de março de 1990. Ela é uma das maiores judocas do Brasil e tornou-se mundialmente conhecida após conquistar a medalha de ouro na categoria 48 kg nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Sara começou a praticar judô aos 5 anos de idade, incentivada pelo pai. Aos 9 anos, ela começou a treinar no Centro de Treinamento de Judô do Piauí, onde foi descoberta pelo técnico Expedito Falcão. Ela se destacou rapidamente e ganhou vários campeonatos estaduais e nacionais nas categorias de base. Em 2007, Sara foi convocada para a Seleção Brasileira de Judô Sub-20, onde conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial. Em 2010, ela foi campeã mundial júnior na categoria leve, 48 kg. No mesmo ano, Sara conquistou a medalha de prata nos Jogos Sul-Americanos de Medellín. O grande momento da carreira de Sara Menezes veio em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres. Na final da categoria leve, 48 kg, ela venceu a Romena Alina Dumitru, então campeã olímpica em Pequim 2008. A vitória deu a Sara a primeira medalha de ouro olímpica do judô feminino brasileiro. Após as Olimpíadas de Londres, Sara continua acumulando conquistas. Ela conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, além de três medalhas de bronze em campeonatos mundiais, 2013, 2014 e 2015. Ela também representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, mas acabou eliminada nas quartas de final. Em 2021, Sara Menezes anunciou sua aposentadoria do judô de alto rendimento aos 31 anos de idade. Ela cerrou sua carreira com um impressionante histórico de conquistas, incluindo uma medalha de ouro olímpica, um título mundial júnior e várias medalhas em campeonatos mundiais e pan-americanos.